Está internada em estado grave a mulher de 23 anos que foi esfaqueada pelo marido na frente dos filhos em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. Esse criminoso foi preso. Enquanto dormia ao lado dos filhos do casal de 2 e 3 anos, foi assim que a Cláudia Helen Gomes da Silva, de 23 anos, foi esfaqueada pelo marido dentro de casa na comunidade do Caramujo, em Niterói. Daniel Ribeiro deu várias facadas no pescoço e no tórax da companheira e depois fugiu. Cláudia foi internada no Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela está em coma e com estado de saúde grave. Segundo os médicos, a vítima teve pulmões e tórax perfurados e pode perder a fala. Daniel Ribeiro, suspeito de tentar matar a facada da sua companheira Cláudia Helen, se apresentou espontaneamente na delegacia do Fonseca, sendo que imediatamente nós representamos ao plantão judiciário da comarca de Niterói pela prisão temporária dele. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de feminicídio. Familiares da vítima prestaram depoimento hoje. Na sede policial, a irmã mais velha de Cláudia disse que, além das facadas, acredita que Daniel tinha o plano de incendiar a casa onde a família estava, já que uma garrafa de gasolina foi encontrada na cozinha do imóvel. Segundo o último dossiê mulher do Instituto de Segurança Pública, o estado do Rio de Janeiro tem uma vítima de feminicídio a cada cinco dias.